Tá chegando o aniversário de Brotas, hein, turma? A cidade mais antiga da região central do estado de São Paulo comemora nos próximos dias 185 anos. É uma cidade turística e, claro, que prepara sempre eventos, né? Para os moradores e também para os turistas. A exemplo de outros anos, o Largo da Santa Cruz será a sede dos eventos em comemoração ao aniversário. Fernanda Friedel, que está em Brotas hoje, volta agora com mais informações. Não é isso, Fer? É isso mesmo, Paulo. Aniversário de Brotas chegando. Estou aqui no Largo da Igreja Santa Cruz, onde é feita a comemoração desse aniversário. Ao meu lado, o diretor de cultura, o Leandro Gomes, e ele vai nos dizer como está a preparação para esta festa. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos iniciando, então, a preparação dessa grande festa, que esse ano nós vamos chamar de festival, né? Festival Brotas 185 anos, com mais de 15 dias, né? De muitas atrações, né? Teremos junto com o festival, a Festa de Santa Cruz, que é organizada pela igreja, pelo padre René, onde nós temos aqui uma festa tradicional de mais de 145 anos. Todas as atrações serão gratuitas, haverá show para todos os gostos musicais. O que a população, tanto a população de Brotas em comemoração, mas a região poderá encontrar? Toda a programação gratuita aqui para a população. Como eu disse, são 15 dias de vários shows. Nós teremos mais de 30 apresentações durante esses 15 dias. Nós teremos rock, samba, pagode, sertanejo, né? Também uma apresentação católica. Será um grande festival com várias atrações gratuitas para toda a população. O ano passado, Brotas ficou lotada. Teve show especial do cantor Daniel, que é brotense. E esse ano, qual a expectativa de público? É, o ano passado nós tivemos aí esse grande show, que ainda marca a gente, né? Que foi um marco histórico para a nossa cidade, os 40 anos do cantor Daniel. Esse ano, nós estamos aí também trazendo grandes atrações. Teremos a dupla Carreira e Capataz, né? Que é uma dupla que faz muito sucesso também no Brasil. Esperamos aí um número de aproximadamente 30 mil pessoas que passam aqui pelo nosso evento. Muito obrigada, Leandro. Fica o convite, Paulo, para todos participarem. São 15 dias de festa que tem início no próximo dia 25 de abril. É com você. Legal. Uma das cidades mais históricas aí da região, Brotas, prestes a comemorar 185 anos. Um abraço para toda a população brotense.